eu liguei para o celular do cirano ou minha nossa senhora animação meu amigo eu falando com o cirano no celular já ia perguntar que tamanho é celular do tamanho desse microfone aí mas ele lá me atendendo é ele né eu aqui não eu aqui eu ia fazer a ligação posto telefone que tá aqui ela é Ceará é que ela tá aqui no mesmo cantinho ainda mas na época chamasse posto telefone a cabinezinha para você entrar a fichazinha não não pagava pagar que o atendente lá no balcão aí lá no ramal 25 mas isso era o que ia para casa isso era para casa quando a gente ia para cabine aí você entrava para dentro e ele lá ficava marcando o relógio é meia hora aí ai é dinheiro é 10 minutos entendeu Quanto mais tempo tu ficava lá dentro a vantagem é que não caia ficha entendeu que o telefone naquele tempo era ficha se você não tinha essas fichas você podia ficar no prédio entendeu aí tu falando com o cirano é aí tu é doido mas quando eu peguei o primeiro telefone quando eu descobri rapaz que nome diferente é isso rapaz é um celular ou animação vai falar com o cirano aí foi uma animação aí trouxe o cirano cirano cirino uma festa enorme né porque se cobrava o que é regional lembra não